Música 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 Não é hora, não é hora, não é hora, não é hora. Não é hora, não é hora. Não é hora, não é hora, não é hora. Não é hora, não é hora, não é hora. Não é hora, não é hora, não é hora. Não é hora, não é hora, não é hora. Não é hora, não é hora, não é hora. Não é hora. Não é hora, não é hora. Não é hora, não é hora. 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 Não é hora, 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 não é hora, não é hora. 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 Não é hora, não é hora, não é hora. Não é hora, não é hora. Amém. Amém.